Bom, agora vamos mostrar o protesto dos garis que trabalham para uma empresa contratada pela Prefeitura de Aracaju. Solta aí as imagens, tá aí ó. Agora, no final da manhã, eles paralisaram os trabalhos e protestaram no centro da capital. Eles chegaram a fechar a rua da frente por alguns minutos, mas com a chegada da SMTT, o trânsito foi liberado. Os garis cobram o pagamento dos salários em dia e também o pagamento das cestas básicas e está atrasado. É brincadeira o que eres más, tá?